Música Nossa Lorenzo, eu não estou entendendo nada que está acontecendo 5 e meia da manhã você está indo correr na Universal Que, que, que e que? Eu sei que vocês estão um pouquinho confusos, mas é literalmente isso Hoje é sábado, 5 e meia da manhã e eu estou indo junto com a minha mãe Né mãe? É verdade Para a gente poder ir lá na Universal Para a gente correr o Florida Cup Que é uma, eu acho que todo ano tem isso Não sei se é semestre ou semestral ou anual Eu acho que é anual E vai ser agora, 6 e meia da manhã Lá no parque da Universal, a gente vai fazer uma corrida Tipo, no parque da Universal E a gente está indo A gente comprou o ticket E a gente está indo Meu Deus, está um friozinho Mas está gostoso, sabe? Está, está um tempo bom Eu acho que vai, vai render uma corridinha massa Cadê o acidente? Passou já? É um acidente, olha o carro Caraca Mano, véi Não sei se deu para ver direito Acabou de acontecer um acidente aqui na rodovia São 6 da manhã, né? A gente está indo lá para a Universal E... Cara, foi assim, um acidente bizarro Foi um acidente mesmo O carro ficou o que, né mãe? Uma latinha de sardinha Parecendo uma latinha de sardinha, mano Mas de verdade Espero que as vidas estejam vivas Independente, né? O carro bateu, estragou Mas espero que as vidas estejam bem Mas agora a gente está um pouquinho atrasado Para chegar lá na Universal Porque 6 e meia é a largada E a gente ainda tem que estacionar e tudo mais E eu não vou levar a minha câmera, né? Eu não vou levar a minha câmera comigo Para a corrida Não faz nem sentido levar essa câmera gigante Então eu vou gravar alguns takes no meu celular mesmo E aí eu coloco no vídeo aí Para vocês assistirem A qualidade cai um pouco Mas não tem como levar a câmera É a vida, a família, foi mal E é isso aí, vamos que vamos Já estou me despedindo de vocês logo E explicando porque A gente vai ter que dar uma corridinha quando chegar lá Porque o tempo está escasso E aí Bora, bora É muito vídeo Bora, bora Galera, você está animadona já, meu Meu Deus 6 e meia da manhã Bora Ó, ó E aí, bora Agora eu vou correr Vamos correr, vamos correr Humilde, humilde, bora Uhul E aí, bora E aí, bora E aí, bora E aí, bora E aí Música Acabei de chegar em casa, tô chegando em casa né, acabei de sair do carro Toma aqui ó, medalhinha, chegamos, conseguimos, chegamos até o final pelo menos Mano, é sério, tem muito tempo que eu não corro, se eu não me engano tem mais de dois, tem quase três anos Que eu não faço uma corrida assim né, tipo uma corrida de verdade, eu corro aqui em volta do condomínio Com minha mãe aqui, em volta do lago, mas tem uns três anos que eu não faço uma corrida tipo assim Que ganha medalha no final sabe, e o meu tempo recorde de cinco quilômetros É de 23 a 24 minutos, então eu fiz hoje batendo 28, então vamos falar que eu fiz 28 E tipo, mano, eu tô muito feliz por isso, porque eu não sabia que eu ia aguentar De verdade, eu não sabia que eu ia aguentar, eu pensei que eu ia morrer Pensei que eu ia parar no meio do caminho, mas deu tudo certo, graças a Deus Medalhinha na mão, e agora é hora de descansar, vamos dormir um pouco Porque, não, é sério, eu tô morto mano E se eu contar pra vocês que tá 8 graus aqui fora, eu acho que vocês nem acreditam No início do vlog tava calor, e agora já tá um frio, e amanhã vai fazer 5 graus, mano Eu não entendo Orlando, eu falo pra vocês, eu não entendo Eu desisti, eu não quero mais saber, é estranho Mas aqui agora, deixa eu falar uma parada séria pra vocês Eu acho que até esse é o título do vídeo, esse é o assunto do vlog Eu estou indo levar meu carro pro conserto Tem um tempo que ele bateu, e aí agora eu tô levando ele lá pro conserto Pro seguro lá e tudo mais E eu preciso tirar as coisas do carro primeiro, porque tá tudo dentro do carro ainda E mano, deixa eu te falar sério Eu tô atrasado já, como sempre Vocês veem aqui nos vlogs, eu tô sempre atrasado É tudo muito longe aqui Antes eu só preciso dar uma Enchida aqui no tanque Boa, já vamos inserir aqui E aí a gente pega o mais barato Aqui que eu vou encher só um pouquinho, já que o carro vai ficar ali consertando Só vou encher uns 2 galões aqui Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é assim, família A gente que tem que fazer o carro Colocar gasolina no carro Não é igual no Brasil Que tem o... As pessoas que trabalham com isso, né? Porque eu esqueci o nome agora, no momento Foi muito bom Agora eu preciso consertar o meu carro Pronto Cadê o... tem recibo? Não tem recibo Maneiro Vamos fechar Acabei de chegar aqui na concessionária E é uma concessionária autorizada aqui da Mercedes Não é na Mercedes que eu tô no momento Mas é numa concessionária autorizada Porque o meu carro, ele... Tipo, o... Da forma que ele bateu Na Mercedes daqui de Orlando Não conserta E vamos ver como que vai acontecer as coisas, né? Vamos ver o que vai... O que vai rolar Deu certo, fechou Meu pai chegou aqui agora pra me buscar Porque como eu vou ter que deixar o carro aqui pra consertar Então não tem como eu voltar pra casa, né? Então meu pai veio me buscar Pra poder voltar E... É isso aí Tá tudo certo No show Essa aqui é a batida Pra quem não sabe, ó Quem nunca viu Essa é a batida do carro Mas agora vai ficar bom Vejo você daqui a pouco, hein, meninão Fica tranquilo, hein? Fica suave Acabei de chegar aqui na natação do meu irmão Pra quem não sabe Meu irmão, ele faz natação aqui nos Estados Unidos Ele é nadador Ele nada pelo Flamengo Então meu irmão, ele é contratado pelo Flamengo Mas como a gente mora aqui em Orlando Ele treina aqui em Orlando E eu tô agora no lugar que ele treina É basicamente uma escola particular Ó, aqui é uma parte da escola Tem lá atrás também É no estacionamento E aqui é onde fica o campo da escola Ali tem um campo de beisebol Tem campo de futebol Futebol americano E ali atrás É onde tem a natação Mas o meu irmão, ele não estuda numa escola privada Ele só treina aqui nessa escola particular A gente estuda em uma escola pública E essa escola particular aqui é uns 30 minutos de distância Não é perto, não é do lado E a gente... É... O coach, ele tava me dando um oi E aí ele treina aqui É... Porque é o clube de natação Um dos melhores daqui de Orlando Se não o melhor Não tenho certeza absoluta Eu sei que é um dos melhores E aí ele treina aqui no clube É... E é isso Basicamente é isso Hey What's up? Say hi to them Say hi I don't see you like a long time ago I know I miss you I miss you too Bye you guys Meu Deus, mas tá muito, tá muito frio Eu não tô conseguindo ficar lá em pé Assistindo meu irmão nadar Eu vou ficar aqui dentro do carro No calor, de boa, tranquilo E... Cara, vocês viram aí Eu também acabei encontrando a Jennifer Que já tem um tempão que eu não vejo ela Ela é uma gringa Que já apareceu várias vezes aqui no canal Ela sempre levava meu irmão da natação lá pra casa Porque eles treinavam juntos Fazia muito tempo que eu não via ela Então eu acabei de ver ela E apareceu no vlog aí também Mas é isso aí Ah, meu Deus O carro foi consertar Estou aqui nesse frio Preso dentro do carro Esperando meu irmão Tô brincando, gente Eu falo essas coisas O pessoal acha que eu tô reclamando, mano Mas é só pra fazer o vlog, sabe? Tipo assim Não... Tipo, o vlog é isso, sabe? Eu coloco pra fora o que eu tô sentindo no momento Não é uma... Ah, mas você mora nos Estados Unidos Por que que você tá reclamando, Lorenzo? Não, gente Não tô reclamando Eu só tô colocando pra fora as minhas emoções E botando aqui no vídeo Botando no vlog Pro vlog ter emoção também, sabe? Pra vocês se sentirem como eu aqui no momento Então não fique bravo Não fique estressado Não ache que eu tô reclamando Não estou É só pro vlog ter uma emoçãozinha Pro vlog carregar um sentido, sabe? Então é só pra isso Já deixa o like, ó Aproveita Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque aqui o conteúdo é diferente, sabe? Aqui é um conteúdo diferente Aqui é um conteúdo do Team Franco E pra você fazer parte do Team Franco Você precisa se inscrever Deixar o like E ativar o sininho E é isso aí Vamos continuar Bom, eu vou mostrar pra vocês agora O resultado de não ter um carro Tô saindo do Walmart agora E aqui em Orlando Tudo é muito longe Literalmente Eu tô indo agora pro banco Tipo, daqui até o banco É uns 30 minutos Andando Do banco até a minha casa Dá uns 30 minutos também Já tem mais de uma hora e meia Já tem mais de uma hora e meia Que eu tô indo pra casa Então Esse é o desfecho da história Esse é o resultado final Vou ficar sem carro por uns 15 dias E eu tô É... Meu pai teve que usar o carro dele Pra levar o meu irmão Mas, mano Tá frio, mano Então, tipo assim Minha orelha Eu acho que dá pra tirar ela Olhar e botar de volta Tão congelada que ela tá Tá parecendo Boston, mano Tá parecendo Boston Maneiro, maneiro Mas é basicamente esse o desfecho Eu espero que vocês estejam gostando Desse estilo de vlog Então, por favor Deixa o like aí embaixo É... Se você tá gostando Desse vlog mais dinâmico Com diferentes... É... Diferentes takes Diferentes partes do dia Da semana E tudo em um vlog Mas em volta do mesmo assunto Tipo, eu acho que tá ficando maneiro Pelo feedback que eu tô tendo aí Vocês tão gostando Mas eu queria Que você deixasse o like Se realmente Tá... Tá maneiro Se realmente tá bom Fechou? É isso aí Espero que vocês tenham um ótimo dia Pelo menos vocês tão aqui sofrendo Vocês não tão sofrendo comigo não, né? Porque vocês tão aí sentados No quente Assistindo meu vídeo Enquanto eu tô aqui andando Mas vocês tão fazendo companhia De forma online Sei lá como faz isso Nem sei se isso existe Mas... Tá bom Tô indo pra casa E... Eu vejo vocês no meu próximo vlog Espero que vocês tenham gostado Faça parte do Tsim Franco Por favor, velho Ó, ó Tá começando a dar câimbra na minha perna Vai Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Olha o que eu tô passando Mas é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou!